Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje venho-vos falar de um tema que eu sei que vocês têm muito interesse, vocês querem muito saber como é que eu mudei o meu corpo, como é que eu consegui emagrecer tanto e quero que vocês entendam também que isto foi todo um processo longo e que não foi de um dia para o outro e que não existe milagres, mas então bora lá. Tudo começou quando eu era muito nova, porque eu sempre tive tendência a ser assim mais gordinha, portanto, sempre foi muito complicado para mim gerir aquilo que eu como, portanto, obviamente que também não tinha muita noção daquilo que podia ou não comer porque era muito nova, simplesmente comia tudo o que me apetecia e de facto não é isso que se deve fazer, não é? Mas obviamente que não tinha essa consciência, apenas tinha a consciência que não gostava do meu corpo e que tinha obviamente rapidamente que mudar porque não era feliz com o corpo que tinha. Entretanto, quando tinha 14, 15 anos, tinha um peso que não era confortável com ele, ou seja, eu sofria, eu não gostava de me olhar ao espelho, eu não gostava de roupas justas, eu lembro-me perfeitamente que eu até queria e sonhava em roupas mega largas para não se ver a minha barriga e as minhas pernas, porque eu odiava e sofri bastante e ainda hoje eu sei e sinto aquilo que muita gente passa, porque eu também passei e sei o quão doloroso é olhar-me ao espelho e não gostarmos daquilo que vemos e foi isso tudo que me deu toda a motivação para eu mudar. Quando vocês me perguntam, ah, então e o que é que fizeste para mudar? Eu posso-vos contar o que é que eu fiz, mas lá está, quero deixar aqui bem explícito o que resulta para mim, não quero dizer que resulte para vocês, pode nem resultar, cada corpo é um corpo, já disse isto montes de vezes, portanto, o facto de eu ter feito uma dieta ou fazer um X de exercício ou comer X de coisas não significa que vocês o tenham que fazer, até porque pode nem resultar para vocês. Eu decidi então, há cerca de 2 anos atrás, mudar completamente a minha alimentação, decidi, de facto, que queria mudar e ganhei essa força de vontade porque, de facto, cansei-me de não gostar daquilo que via, cansei-me de chorar, olhar-me ao espelho, cansei de cada vez que ia experimentar roupa, de me odiar ver com as peças de roupa vestida e, na verdade, eu sempre sonhei em ter um corpo bonito, em que eu me sinta confortável com ele e isso todos os dias me batia na cabeça e eu pensava, ok, um dia eu vou conseguir até que, de facto, um dia eu pensei, chega e eu sei que consigo, até porque toda a gente consegue com muita força de vontade e muito esforço, portanto, se os outros conseguem, porquê que eu não hei de conseguir? Portanto, eu vou me esforçar, eu vou comer bem, eu vou fazer exercício físico e vou mudar com esse todo o pensamento e essa força de vontade que me fez ser diferente e mudar e querer começar a fazer exercício, a comer bem, porque lá está, eu no início tinha muito o pensamento que o facto de eu fazer dieta quer dizer que vou passar fome ou que não vou comer coisas boas e fazia exercício era uma seca porque eu soava muito e porque me cansava e porque não sabia respirar de forma correta também quando estava a fazer o exercício físico, odiava correr, odiava tudo isto que eu tinha que me esforçar para mudar, eu odiava, portanto, foi isso que também me atrasou até porque, para ser sincera com vocês, eu no início fiz muitas asneiras para emagrecer eu cheguei a não comer hidratos, o que não aconselho de todo porque lá está, foi falta de conhecimento meu e de informação minha, porque se eu soubesse o que saí hoje, nunca na vida teria retirado os hidratos de carbono na minha alimentação porque são essenciais e porque eu aconselho sempre a vocês a comerem de tudo do que é alimentos inteiros porque de facto fazem falta, o que eu não aconselho é consumir excesso de alimentos processados porque era o que eu fazia também e por isso também sinto que me fazia mal, portanto, isso eu excluí mas eu como batatas, seja doce, seja normal, eu como, eu como massa, eu como arroz, eu como isso tudo malta e vocês não têm que retirar nada desse tipo de alimentos para emagrecer, pelo contrário, vão-vos saciar e vão dar-vos mais tempo cheios e vão fazer com que não estejam sempre a petiscar coisinhas que no fundo, se calhar ao final do dia, faz com que vocês engordem mais porque o objetivo, e quando vocês querem emagrecer, é fazer déficit calórico e se vocês estão sempre a comer coisinhas e apesar de, ok, vou comer muito menos ao almoço ou muito menos ao jantar, mas depois, durante o dia, vou andar sempre a comer vocês vão acabar por, se calhar, consumir mais calorias do que comerem um bom almoço ou um bom jantar e não é pelo facto de eu comer hidratos de carbono ao jantar vou engordar porque não é verdade, eu posso comer hidratos sim ao jantar a única coisa que eu faço é janto mais cedo porque também foi sempre de mim jantar mais cedo mesmo quando era mais gordinha, sempre tive esse hábito de jantar mais cedo está por volta das 7, 7 e meia mas lá está, ainda hoje continuo a fazê-lo, continuo a jantar cedo porque não gosto de me deitar cheia não gosto e sinto que fico mal disposta a comer muito tarde e tenho esse hábito comigo de jantar cedo porque é algo de facto que, para mim, funciona, ok? por isso, não quer dizer que funcione para vocês mas eu gosto e por isso é um hábito que eu quero levar para sempre comigo o que é que eu vos posso dizer mais? lá está, eu acho que há muitas mentiras ainda no meio de... e há muitas coisas erradas que as pessoas pensam sobre a alimentação e sobre como emagrecer portanto, o que eu decidi fazer foi comer eu como imensa fruta, eu como imensos vegetais eu como de tudo, literalmente eu adoro comer e eu como novo um dia em que eu tenha passado fome a ideia de que, ah, estou a fazer dieta vou passar fome comigo isso nunca aconteceu e acho estranho a quem acontece, ok? o que pode acontecer é de facto, ok? como nós estamos em déficit calórico estamos habituados a consumir calorias em excesso e vamos diminuí-las, ok? mas passar fome ou não gostar daquilo que estou a comer isso comigo nunca aconteceu e eu habituei o meu corpo assim portanto, e algo que eu penso muito e acho engraçado partilhar com vocês é que desde que eu retirei os fritos da minha alimentação e esse tipo de comidas mais processadas eu sinto que se comer agora eu não me vou sentir bem a comer até porque o meu paladar agora sente-se muito mais esse tipo de comidas o sal, o açúcar e eu não gosto por exemplo, nunca mais vi café com açúcar houve um dia em que uma amiga minha se enganou e colocou açúcar no meu café porque pensava que eu iria beber assim e eu mal provei e eu senti logo que aquilo tinha açúcar porque, e odiei e eu acreditem que eu gostava muito de açúcar e eu comia muito tal e qual como um bife frito eu agora olho para um bife frito cheio de margarina ou azeite ou whatever e não consigo comer de facto, não consigo, não gosto e prefiro comida clean ou seja, tudo muito aliás, eu até acho e faço muitas vezes grelhar, seja vegetais ou seja o que for com água salpica assim um bocadinho para não estar a utilizar tanta gordura mas lá está, porque eu gosto assim e porque sinto que é boa na mesma e obviamente que como muita gordura também mas como o abacate eu como imenso abacate e quem me conhece já sabe que eu adoro abacate mas esse tipo de coisas que eu às vezes tento evitar e para mim funciona e eu gosto muito da minha alimentação assim e de facto eu não mudaria nada acho que ainda estou a aprender muita coisa tanto a nível de exercício físico como de alimentação acho que temos muito para aprender sempre até porque eu não sou nutricionista nem PT mas óbvio que tenho muito interesse já que fiz alguns cursos e a pouco e pouco vou aprendendo cada vez mais e acho mesmo que isto é um mundo mega interessante e faz todo o sentido todos nós sabermos mais um bocadinho sobre aquilo que comemos e aquilo que nos faz bem porque de facto eu sinto verdadeiramente que não estou a fazer dieta eu sinto que estou saudável e finalmente sinto que estou bem com o meu corpo e não há maior orgulho saber que eu comecei e acabei da forma que queria óbvio e vou-vos ser sincera que acho que nós temos sempre a possibilidade de melhorar obviamente que vocês podem achar que eu estou mega bem e eu achar que ainda poderia estar melhor mas como já vos disse eu acho que faz parte do ser humano querer sempre ser o melhor e acho que obviamente que temos que valorizar tudo o que nós fazemos e eu valorizo muito o meu esforço de ir treinar todos os dias eu tenho orgulho de mim própria por fazer isso de ir treinar todos os dias de comer bem mas lá está porque eu se não o fizesse eu já me iria sentir mal porque eu gosto verdadeiramente daquilo que faço entendem porque eu sinto que estou a fazer bem à minha saúde e não só ligar porque tenho um corpo bonito entendem obviamente e não vou mentir gosto muito do meu corpo mas não é o mais importante porque eu sei quando estou a comer e a fazer exercício que estou a fazer algo benéfico para mim e para a minha saúde entendem e isso é muito importante portanto é algo que eu quero levar não só um mês dois meses mas para sempre entendem porque eu me sinto bem e sinto muito melhor só para ter uma noção eu tinha imensas paragens testivas eu estava sempre mal disposta eu comia e ficava inchada isso nunca mais aconteceu e isso é muito bom isso é mesmo como é que é possível o poder que a alimentação tem na nossa vida e isso é mesmo de louvar e de querer manter para o resto da vida como é mais lógico porque eu gosto daquilo que como sinto-me bem eu não treino todos os dias mas pronto treino 6 vezes por semana e às vezes vocês perguntam como é que tens essa vontade como é que tu todos os dias acordas a pensar ah hoje vou treinar boa a verdade é que eu sinto que ok obviamente e não vou mentir há dias em que tenho preguiça de ir e se calhar não vou sempre ficar na cama mas a verdade é que eu penso ok mas agora vai-me dar preguiça é verdade mas eu depois vou-me sentir mal comigo própria por não ter ido porque eu adoro a sensação de treinar adoro a sensação de estar cansada e de facto de saber que dei tudo naquele treino depois do treino ok é uma hora da minha vida mas eu agora estou bem eu sinto-me bem eu treinei sinto que melhorei o meu corpo e que estou a lutar para ser sempre melhor e já está e é uma hora passa a voar malta e como vocês sabem eu também treino muito à base dos treinos da Pamela ou da Metfi sim baseio-me muito nos treinos porque eu não sou PT e ter alguém que faz os vídeos e que me conseguem ajudar e muito eu vou aproveitar como é mais que lógico e gosto imenso dos vídeos tanto da Pamela como da Metfi vocês sabem eu gosto imenso e acho que são puxados e por isso é algo que me motiva saber que também estou a fazer vídeos que gosto com pessoas que sabem e que de facto têm corpos incríveis e são uma inspiração para mim por isso dá-me todo o prazer fazer aquele tipo de vídeos e treinar com música e dançar lá pelo meio eu gosto imenso e faz-me falta eu acho que faz falta a qualquer pessoa treinar ok eu sei que há muita gente que não tem possibilidade de treinar de manhã mal acorda tudo bem eu também já tive alturas da vida em que não conseguia treinar de manhã mas eu sei também que há sempre um tempinho às vezes nós é que organizamos mal o nosso tempo por exemplo se calhar podem treinar às 5 ou quando saem do trabalho ou quando saem da escola ou da faculdade há sempre um bocadinho de tempo uma meia hora 45 minutos por dia que faz a diferença ao longo do tempo e por isso faz falta ou a mesma coisa de que ah mas eu trabalho e não posso almoçar em casa ok então leva na marmita leva para o trabalho leva dentro do carro e depois comes há sempre forma e agora outro assunto à parte eu agora parece que tenho sempre mais um bocadinho de receio de comer fora de casa porque sinto que não sei aquilo que estou a comer entendem por mais que seja às vezes ah é um restaurante saudável é preciso sempre um bocadinho de cuidado não é bem isto como opção porque não é de toda uma opção eu sei que pode parecer porque estou sempre a falar do mesmo ou porque acho que o meu conteúdo é todo à base do mesmo mas de facto é algo que eu valorizo muito que é a nossa saúde e acho que é importante falar porque de certa forma há muito tema de conversa de moda há muito tema de conversa de maquilhagem e eu respeito e acho isso mega bom até porque eu sou consumidora desse tipo de conteúdo mas também acho interessante e valorizarmos um bocadinho a nossa saúde porque de facto é isto que nos faz viver e é isto que me faz sentir bem e eu adoro falar disto e adoro vos ajudar a serem melhores e sentirem-se bem com vocês próprios não o fazendo exatamente aquilo que eu faço mas fazendo aquilo que resulta para vocês porque eu sei que vocês vão se sentir felizes vão se sentir melhor porque estão a fazer algo que é bom para vocês para o vosso corpo e por bónus vão se sentir bem no corpo em questão eu sei que também há muito tema de conversa sobre os corpos e que temos que aceitar os nossos corpos tal como são e eu respeito e aceito e concordo a 100% eu acho que não é por ser mais gordinha que não tenho que amar o meu corpo discordo totalmente pode haver e há pessoas que se sentem perfeitas com o corpo que estão e eu acho que isso é de louvar mas quem não se sente bem também tem a oportunidade de mudar se eu não me sinto bem com o meu corpo eu vou lutar e vou fazer de tudo para que sinta mas se eu me sentir bem com o meu corpo incrível e isso é das melhores sensações do mundo seja gorda magra pequena alta não interessa e não me interessa aquilo que os outros vão pensar eu não treino nem como bem para agradar x, y ou z pessoa eu treino porque eu me sinto bem assim e se eu posso partilhar esta sensação com vocês e se eu quero que vocês também se sintam bem eu vou fazê-lo e é isto que me motiva também muitas vezes eu treino com tanto power e quero tanto porque também sei que vocês desse lado gostam de ver acho eu que se podem motivar com isso e isso também há pessoas que estão à espera que eu vá portanto eu vou e eu gosto disso eu gosto de sentir-me bem depois de um treino sentir-me bem a comer a nível da alimentação o que eu vos posso dizer e posso fazer também vídeos sobre isso o que eu vos posso dizer é que é muito à base de vegetais hidratos de carbono não tenham medo a sério não tenham medo dos hidratos de carbono eles não fazem mal eles não vão engordar como imensa fruta mas quando digo imensa fruta é imensa fruta e eu sei que também houve alguma confusão sobre ah mas será que não estás a comer fruta demais isso também tem açúcar ok mas é um açúcar natural da fruta e eu tinha que comer quilos e quilos e quilos de fruta para de facto essa fruta me fazer mal eu adoro fruta e eu como imensa fruta também como carne apesar de ter reduzido um bocadinho a carne da minha alimentação e com isto não estou a dizer que sou vegetariana nem que sou vegan mas que reduzi é um facto porque sinto que de certa forma sinto-me melhor não levem nada disto a mal o que eu estou a dizer ok nem fiquem oh my god ela é vegan oh eu quero ser vegetariana não é isso que eu estou a dizer estou a dizer que me sinto melhor se reduzir a carne na minha alimentação e por isso é algo que eu estou a fazer aos poucos nada assim de muito drástico e mesmo lentamente mas é algo que eu quero fazer não bebo leite de vaca bebo leite de coco leite de amêndoa imensos leites mega bons eu adoro e por isso vou continuar a consumir e como sabem o pequeno almoço também é das minhas refeições preferidas o que eu faço sempre é mal acordo bebo sempre um litro de água era algo que eu não fazia mas sinceramente desde que faço sinto-me bem vou logo à casa de banho e eu acho que isso também é muito importante começo sinto-me mais ativa e eu gosto imenso e portanto é algo que eu vou manter o coxinha que tomo o meu pequeno almoço vou treinar faço sempre o meu suminho como vocês sabem almoço costumo lanchar porque tenho fome e janto depois de jantar eu não como nada se caso tenha fome posso beber um copo de leite de amêndoa ou coco mas raramente acontece ou um chá por exemplo portanto eu acho que dentro daquilo que vocês me pediram neste vídeo acho que deixei aqui como já vos disse emagrecer depende a forma como emagrecemos depende muito de pessoa para pessoa o que eu fiz não quer dizer que vocês tenham que o fazer posso fazer um vídeo também de um dia meu da minha alimentação do meu exercício posso fazer para vocês a verdade é que depende muito de corpo para corpo aconselho sempre a ajuda de um nutricionista de um PT para vos ajudar o mais importante está dentro da nossa cabeça e a nossa força de vontade e a nossa motivação é essencial nestes casos portanto tenham bem na cabeça aquilo que vocês querem e a vossa mudança porque vocês conseguem se eu consegui vocês podem conseguir escrevam em papéis objetivos tentam notas para beber água tenham aplicações para contar calorias eu nunca contei calorias eu já fiz isso para ter mais ou menos uma noção e por curiosidade mas eu não conto calorias não julgo quem eu faça até porque acho que deve ser bom para termos mesmo a noção se estamos ou não a cumprir as nossas doses diárias de macros etc portanto acho bem simplesmente se eu não tenho paciência para o fazer mas já fiz por curiosidade para ter uma noção se cumpria ou não acho que vocês não devem ter medo de comer e a verdade é que quanto menos vocês comem pior é porque vocês vão se sentir mal vão se sentir cansados não vão ter energia para treinar eu já fiz isso e não aconselho de tudo eu já pensei que se não comesse iria emagrecer eu já tive pensamentos muito maus que não se devem ter portanto malta não façam isso porque eu fiz e na altura eu não era feliz com o corpo que tinha quando vocês emagrecem muito com uma dieta muito restrita e má para o nosso corpo vocês vão engordar passado pouco tempo e estão a prejudicar a vossa saúde ao mesmo tempo portanto não façam isso façam dietas conscientes com acompanhamento de forma educada para o vosso corpo respeitem o vosso corpo bebam água muita bebam 3 2 litros e meio de água por dia a dica que eu faço é bebe sempre antes do pequeno almoço 1 litro ou 1 litro e meio para começar bem o dia portanto não façam dietas completamente sem nexo nenhum onde vão restringir qualquer tipo de alimentação ou hidratos de carbono ou seja o que for porque nós podemos comer tudo e os alimentos que vêm da natureza são incrivelmente saudáveis e fazem-nos bem e muito portanto apenas eu não consumo alimentos processados ou tento evitar alimentos processados como por exemplo batatas fitas de pacote tenham imenso cuidado com as frutas que vêm em lata porque também não são as mais saudáveis porque têm açúcar tentem aprender a ler rótulos de forma a quando vão super um bocado saber aquilo que devem ou não comer porque há muitas coisas que dizem fit ou healthy ou zero açúcares adicionados mas depois tem outras coisas e vocês têm que ter atenção a isso nem tudo o que está escrito em letras grandes corresponde à verdade portanto tenham atenção a isso e por favor gostem de vocês próprios e sejam orgulhosos do corpo que vocês têm porque é vosso e porque merece o vosso respeito sempre portanto malta acreditem em vocês tenham muita força de vontade porque se os outros conseguem vocês também conseguem e pronto espero que tenham gostado deste vídeo é sempre um tema que eu gosto muito de falar e gosto muito de vos ajudar com a minha história porque de facto eu conto-vos exatamente aquilo que eu passei e sei o que é portanto malta lutem por aquilo que vocês acreditam porque nada é impossível e por favor comam bem e não façam desparados por amor de Deus vocês merecem ok obrigada por assistirem o vídeo espero que tenham gostado qualquer pergunta eu também posso responder no meu instagram ou aqui nos comentários subscrevam ativem o sininho metam gosto partilhem e obrigada por tudo beijinhos e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo Obrigado.